E aí galera do FZ, temos mais uma notícia do mundo do futebol. A semana no mercado da bola está agitada, segundo jornais espanhóis, Marcos Asensio está de saída do Real Madrid, após recusar a segunda proposta de renovação, Asensio deve sair ao final da temporada, e pode ir para Inglaterra, o PSG também está de olho na situação. Já o Arsenal vem forte essa janela para levar de Klan Reis e do West Ham, o volante é desejado por vários clubes europeus, e o Arsenal deve sair na frente da corrida com uma proposta de 105 milhões de euros. O Real Madrid também está de olho em um atacante para reforçar a posição de camisa 9 no clube. Harry Kane é um dos favoritos do clube espanhol e vem sendo estudada a possibilidade de trazer o craque, o Manchester United também tem interesse, embora não deva ser uma operação simples e barata. O United também tem interesse na contratação de Mason Mundo do Chelsea, o Meia tem a admiração do técnico do United, tem rag, e aceitaria jogar no rival. Conversas devem se iniciar em breve. E vocês, o que acham dessa notícia? Deixem suas opiniões nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo do futebol. Até a próxima!